Ares, leal e... Sagittário. Tem signos de terra. Ouro, virgem e capricórnio. Estabilidade, estrutura, organização, formação. Não é exatamente cafa, mas tem alguma coisa a ver com cafa também. A gente tem os signos de vento. Que são os signos de comunicação, os signos vatas, os signos de movimento. Gêmeos, vibra e aquário. É vento. Vento é uma palavra melhor do que a expressão. Vento é o movimento que o ar faz, mas é a característica do movimento que é importante. Gêmeos, vibra e aquário. O que é a característica do vento? Comunicação, ideias, movimento e também mudança. Gêmeos, o que mais? Aquário e vibra. Na verdade, é melhor ser anotado. Gêmeos, vibra e aquário. E a gente tem o elemento de árvore. Câncer, escorpião e peixes. Sentimento, emoções, empatia, cuidado. Câncer, escorpião e peixes. O signo de fogo é transformação principal. Transformação. O fogo ele nunca deixa uma coisa da mesma forma como estava. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, vou fazer isso agora. O de fogo são os signos 1, 5 e 9. Ares, leão e sagitário. Os de terra são 2, 6 e 10. Touro, virgem e capricórnio. Os de vento são Gêmeos, Libra e Aquário. Então, 3, 7 e 11. Os de água são 4, 8 e 12. Câncer, escorpião e peixes. Ok? E você tinha falado que eles relacionam com os doshas, né? Mas o água se relaciona com os doshas, né? Para ele ficar, entre aspas. Essa relação, ela existe, mas ela não é estritamente direta, ok? Tá. É importante entender que tem alguma coisa a ver, mas não é exatamente aquilo. Tiago, só queria pedir para você repetir a pergunta. Tá. Então, a pergunta foi, quais são cada um dos grupos? Os grupos são Fogo, Ares, Leão e Sagittário, Terra, Touro, Virgem e Capricórnio, Vento, Gêmeos, Libra e Aquário e Água, Câncer, Escorpião e Peixe. Eu fiz os desenhos mais bonitinhos lá em cima. E as características de cada um que você falou? Água, sentimento... Cuidado, emoção, tudo que é nutrição. Qual é a ideia da gente falar fogo, terra, vento e água? Capitão planeta? Não. É... Pensar nessas coisas e tudo que de alguma forma na vida a gente pensar... Por exemplo, astrologia, a gente vai ligar com o quê? Carro, Fórmula 1, a gente vai ligar com o quê? Campeonato de surf, a gente vai ligar com o quê? Alguma desses a gente tem que conseguir ligar. Então, esses são princípios que se desdobram ao infinito. Qualquer coisa vai ser relacionada a um desses princípios. Entende? Então, o diodos é uma coisa assim, dá quatro princípios e todo o universo tem que ser de alguma forma relacionado a algum desses princípios. Por isso que a gente usa essas palavras, porque elas são as palavras que mais estão próximas da nossa vida. Por exemplo, computador. Onde é que vai estar? Computador, no caso, está em vento. Mas como é que você consegue ligar isso e isso fazer sentido? Ao longo do tempo a gente vai pegando prática. Tá? Ok? Bom... As características internas. Estabilidade, estrutura, formação, organização. E aí a gente entende por que, em certo sentido, a Virgem e Capricórnio são tão parecidos. Por que Ares e Sagittário têm a ver? Entende? Porque elas fazem parte de um mesmo elemento. O que significa elemento? Propriedade da natureza. Da mesma forma como a gente aprende a ler de Newton na escola, numa cultura védica, a gente tem Pancha-Mahabuta, cinco princípios fundamentais. O espaço, que está representado onde todas essas coisas estão acontecendo. E os quatro princípios fundamentais, que são os termos mais tangíveis, que é fogo, terra, vento, água... Capitão Planeta não, mas ok. O Capitão Planeta é o Acaixa, no caso. Mas, tudo bem. Até aqui tudo bem. Conseguimos ter uma primeira visão do que cada um desses elementos significa. de novo, calma. Ele demora mesmo. Eu vou repetir de todos. Eu sei. Não, mas eu vou repetir de todos. Porque o que é o princípio do fogo? Ele é leve, ele é transformador, ele é dinâmico, ele é objetivo. Pensa numa fogueira. Como é que você descreve uma fogueira? A gente, na cultura védica, pensa a partir de atributos, de qualidades. Quais são as qualidades do fogo? Ele sobe ou ele desce? Ele sobe. Ele é quente ou ele é frio? Ele é quente. Ele tem um propósito ou não? Ele tem um propósito. Ele transforma ou não transforma? Transforma. Ele é brilhante ou não? É brilhante. Então tudo que você consegue botar de adjetivo no fogo vai estar dentro desse elemento. Entendeu como é que a gente pensa? A gente pensa muito a partir dos adjetivos que estão aqui. Tem alguns adjetivos que são um pouco esperados. Ele tem uma capacidade de gerar cognição, conhecimento. Então fogo é entendimento. O fogo é intelecto. Por que você relaciona o intelecto com fogo? Porque o intelecto transforma as coisas. Porque o intelecto corta, recorta, transforma. Porque o intelecto você precisa enxergar as coisas melhor. Entende? Ele sobe. O intelecto pode subir, mas o intelecto pode descer também. A análise desce. Em um certo sentido. Mas entende como é que a gente vai... Por que que, em um certo sentido, a raiva é uma emoção quente? A gente precisa entender esses desdobramentos. A raiva é o nosso ambiente porque você primeiro fica vermelho. Você fica com a temperatura sobe quando você está com raiva. Mas o que? Você tem um objetivo quando você está com raiva. Você quer ir atirar uma lança em uma pessoa ou em alguém. Entende? Então ela tem atributos que são parecidos com... E ela é urgente. O fogo é urgente. Ele é imperativo. Ele não gosta de esperá-lo. Ele vai queimar agora e, se não queimar agora, ele vai embora. Ele não fica assim contando daqui a meia hora. Então, não entende como é que a gente vai gerando atributos para cada uma dessas coisas? Aí a terra. O que que a terra é? A terra, ela é, em um certo sentido, passiva. Mas ela é capaz de segurar o que você faz com ela. Se você pega um barro e transforma ele num tijolo, ele vai ficar tijolo um tempão. Ele não se move a não ser que seja mexido. O que que isso gera? Gera capacidade de estrutura. Onde é que tem terra no nosso corpo? No osso. É a coisa mais estável que tem. Terra é elemento de estabilidade, durabilidade, permanência, perseverança. Tudo aquilo que você tem que fazer durante muito tempo, ou aguentar muito o fator tempo, quem é que aguenta mais o fator tempo? Água, terra ou vento? Ou fogo? A terra. Então, a terra representa a maior capacidade de resistir ao tempo. A terra representa a sensação de que há estabilidade, mas também pode representar a letargia, também pode representar a estagnação. Isso está dentro da terra. A terra pode representar, digamos assim, uma avalanche em determinadas situações. É pouco comum. Mas a terra também se mexe em algum grau. Quando é que ela se mexe? Quando tem terra remota, mas fora dessas situações a terra é parada. Quando a terra se mexe, sai de baixo, porque isso não é uma coisa legal de estar perto. Então assim, os signos de touro, virgem e capricórnio são signos muito estáveis. Mas quando eles resolvem entrar em terremotos, nossa, ninguém fica em pé diante de um terremoto da terra. Entende? Chacoalha tudo, porque não é para dar estrutura. Entende? Quais são os... A terra é quente? Depende. Ela aguenta receber calor ou não. Ela é mais para seca do que para úmida. Ainda que ela possa receber água. Então a terra é bastante permeável. A terra, ela consegue receber bastante o impacto do que você faz em cima dela e manter aquele impacto guardado. Então ela acumula energia. Ela acumula energia cinética na forma de energia potencial. Energia potencial. Petróleo, por exemplo. Uma forma de acumular energia cinética em forma de energia potencial. Carvão, qualquer coisa assim. O que você está fazendo? Você está enterrando fogo e quando você enterrou o fogo, virou terra. Virou petróleo. Certo? Quando você pega uma coisa que é tipo madeira e põe uma quantidade imensa de pressão ali e tal, você transforma aquilo em que? Diamante. Que é uma coisa super estável. Tudo que é muito estável, por definição, é terra. Elemento mais estável de todos. A gente diria que o único elemento realmente estável é a terra. Ok? Estamos começando a conseguir ver um pouco melhor o que é fogo e o que é terra? Vento. Vento não tem um propósito definido. Vento é instável. Vento é agitado. Vento só existe quando ele está se mexendo. Se ele está parado, ele não é mais vento. Então, vento, por definição, implica em movimento. E comunicação é o que? Fala. Comunicação é o que? Ideias. Comunicação é o que? Novos empreendimentos. Iniciativa. Que é muito das coisas que o Vata expressa. Certo? Por isso que a gente fala assim, aquela pessoa é meio avoada. Porque o princípio do vento está ali. Ok? Regendo muito forte. Então, em um certo sentido, você pode dizer que é pita, cafa e vata. Em um certo sentido. Mas aí não tem a água. O negócio não é tão fechado assim. Tá? Alguma das coisas que a terra tem também são pitas. A terra, na verdade, é fogo, vento e água. De uma forma mais simples, é pita como fogo, vento como vata, cafa como água. E terra tem a terra água, que é touro. Tem a terra vento, que é mercúrio. E tem a terra pita, que é capricórnio. Capricórnio. Mas se isso for informação demais, eu acho dela. A terra, ela recebe, a terra é capaz de receber tanto o vento, quanto a água, quanto o fogo dentro dela. Entende? É um princípio muito receptivo e muito capaz de se reestruturar para aguentar aquela outra influência do outro princípio. É que você já falou mercúrio, mas é virgem. Virgem. Boa. Obrigada. Então, vento. O que é o vento? Principalmente um movimento sem direção definida. Um movimento onde a direção pode mudar a qualquer instante. Tudo ali são ideias, tudo ali é comunicação. Ideais, filosofia, abstrato, pensamento matemático. Tudo aquilo que não tem nenhuma tangibilidade. Qual é o menos denso desses todos? O vento. Aquilo que é mais, em certo sentido, mutável, etéreo, energético. Qual é o mais cinético de todos? O vento. Ok? Tudo bem? Então, todos os signos de vento vão compartilhar de alguma forma essas características. De fogo, respectivamente, etc e tal. O que são os signos de água? Sentimento, emoção, nutrição, cuidado, afetividade, psicologia, no sentido de emoções. Ok? Então, em um certo grau. A nossa capacidade discriminativa, o intelecto que diz ser errado é fogo. O intelecto que pensa sobre ideias é vento. A parte da nossa mente que sente emoções é água. E a parte da nossa mente que sente sensações é vento. Entende como é que isso vai se dividindo? Como é que a gente olha isso de uma maneira multifacetada? Sensações ou seja terra? Oi? Sensações é vento também? Sensações é vento. Sensações é vento. Terra é o quê? Desculpa. A terra é estrutura. Estrutura. A terra, em um certo sentido, é o cérebro. Sabe? É tipo aqui um negócio denso que você encosta. Ok? A terra, em um certo grau, é memória, mas a memória é mais a água também. Tá? A gente tem dois tipos de memória. A memória de longo prazo é um certo grau mais terra. A memória de curto prazo mais sentimental, em um certo sentido. Quando você tá lembrando de datas, você tá lembrando de terra. Quando você tá lembrando de emoções, você tá usando a água. A terra é objetiva, ela é físico, ela é palpável, ela é tangível. Ok? A água, ela é fluida. A água, todas as situações, ela pode se comportar dentro de um recipiente, de acordo com as situações, sem querer se mexer. O vento, quando você põe em determinadas condições, ele quer se mexer. O vento é mais volátil. A água é mais receptiva. A água é mais acolhedora. A água é mais passiva, em um certo grau. Então, fogo e vento são agentes. Terra e água são pacientes, em um certo sentido. Não que a água e a terra não possam agir. E não que a terra e o fogo não possam receber. Mas, no geral, a característica inata de tanto vata quanto pita é agir. E a característica mais inata do kafa é receber. Entende? Quando a gente começa a conhecer esses princípios como vata, pita e kafa, começam a fazer muito mais sentido. Porque vata, pita e kafa são resultados filosóficos, em um certo sentido. A gente conhece vata, pita e kafa a partir de fogo, água, terra. Normalmente, quando a gente está aprendendo, a gente não fala tanto assim. A gente fala, ah, kafa é água e terra. Não é isso. É muito mais do que essa simples frase bobina. Tem um entendimento muito potente ali por trás. Ok? Só que ele é multilinear. E cada babuça que você vai abrindo, vai abrindo outras coisas. Então, a gente não está muito acostumado a pensar dessa forma. A gente pensa ponto, 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 diagrama. Ok? A védica pensa ponto, 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 ponto. E para cá também, ponto. Tem muitos níveis de análise. Então, dentro do mesmo ponto, você tem várias coisas que você pode falar, dependendo do ponto microscópio, potência que você levou. Você pode estar falando do átomo, você pode estar falando da molécula, você pode estar falando da célula, você pode estar falando do tecido, você pode estar falando... Entendeu? A cultura védica é mais nesse tipo de entendimento. São várias camadas. E o que é uma camada? Mas quântico? Também quântico, mas não só quântico. E para quântico também. Tem muita coisa quântico também. Ok? Tudo bem até aqui? Sobrevivemos a essa esquematização de fogo, terra, vento e água. Pelo menos um pouquinho. Um pouquinho aqui. Se foi um pouquinho, está ótimo. Mas que isso é luz. Está bom até aqui? Pronto. É momento de pegar um pouco de água. O meu vento está secando. Tchau. 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 Tchau.